E aí minha galera, estamos de volta galera, nós estamos aqui no Auto Brasil, comemos aqui um negócio aqui, agora nós vamos tirar para barrar do corda agora galera, bem ali na frente tem o sabonete, e depois tem a área indígena, e aí nós vamos acabar botando para chegar em casa, acabar de chegar em casa, daqui a pouco nós chegamos ali na barra, para chegar um pouquinho lá, na entrada ali, e aí tira o resto ali para São Raimundo. Estamos aqui na 226, que está boa toda a BRzona aqui. O que eu fico pensando é esses caminhoneiros, rapaz quando vai com o caminhão carregado que anda bem devagarzinho para tirar uns BR dessa aí aprumada aí no mundo, e rodar não sei quantos mil quilômetros. Rapaz, eu acho que eles rodam pouco quilômetro demais por dia. para andar devagar, a gente passa deles tudinho, corta eles tudinho. agora nessa tirada nossa aqui nós vamos parar na barra do corda, lá na entrada que vai para o São Raimundo. Essa tarefa agora. Pois é galera, valeu aí. Já já eu volto com vocês, valeu.